Tem alguém no rádio, é? Nossa, mano, olha o que eu acabei de achar aqui, velho Calma aí, eu vou ter que chamar todo mundo aqui pra favela, guys Só um segundinho aqui, mas deixa eu deixar o saco no chão Deixei o saco ali atrás rapidinho Aí, rapaziada, vai ali na favela, ali no meio ali Que eu acabei de achar uma parada aqui, velho Que que achou? Achou o negócio aqui, não é notícia boa não, velho Vai lá, vai lá no meio lá Vai todo mundo no meio, tô levando lá Vambora Nossa, mano Olha só, guys, que eu acabei de achar ali dentro do ônibus, cara Sabe o que tem aqui dentro? A cabeça do Patatiro e a do MG, mano Nossa, tava até com uma plaquinha ali, velho Vou ter que mostrar pros caras, tá ligado? Minha mãe do céu, alguém passou os dois, velho Caraca, quem é que fez essa merda, velho? Passou os dois, velho Os dois foi de base, mano Patatiro que ia descer de patente Do nada, morto MG do nada Que é o Arthur que ficava colado com ele Também foi Será que os caras pegaram ele, mano? Deixaram a cabeça dos dois ali, velho Minha mãe Deixou ele lá correndo lá Já deixa o like Já se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Caralho, velho Agora tem que ver O que a gente vai fazer com isso aqui, velho Olha os caras ali em cima, né? Nossa Tá que pariu, mano Não encosta muito aqui, não Não encosta muito aqui, não, velho Deixa eu ficar até contra o vento aqui Calma aí Deixa eu ficar contra o vento aqui Pra não ficar com mau cheiro Caramba, o que que é isso? Então, eu tava Eu falei pra vocês que eu ia ali atrás Ali tomar conta do local, né? Aí eu fui entrar dentro do... Daquele ônibus quebrado que tem lá, mano E achei só essa mochila aqui Essa bolsa, mano E dentro aqui dessa bolsa Tá a cabeça do patatiro do MG, velho Tá a cabeça dos dois aqui dentro, mano E aí? Deixaram até uma plaquinha aqui, mano Deixa eu deixar aqui o saco de lixo Aqui no chão rapidinho Calma aí Deixa eu deixar aqui atrás, aqui Não, já não deixa aqui, não Calma, calma, calma Vamos botar em algum lugar Calma aí Deixa eu deixar a parada aqui Calma aí Caralho, mano Tá em inglês, né? Eu não sei se o cara meteu o louco, tá ligado? Pera aí, pera aí Mas é que ele botou... Vira, vira pra minha frente Calma aí Aí eu sei traduzir Ele falou assim, ó Toma aqui a cabeça desse cabaço e do cáter Que aparentemente era o apelido do MG, tá ligado? É, apelido do MG era MG, mano Sim, mas eu acho que também era conhecido como cárter, mano Tá escrito cárter ali no final, velho Não é possível, cara É, mano Ele tá lá dentro do saco de lixo Acabei a dos dois, mano E aí, como é que é esse negócio? Ah, mano Onde você encontrou essa porra? Tava dentro daquele... Aquela porra daquele... Aquele ônibus quebrado lá, mano Enferrujado, velho Aí tava lá o saco lá, mano Ah, mas aí já era, né, mano? Eu peguei a parada ali Só pode ser obra dos inimigos É, eu também tô achando, tá ligado? Porque os dois sempre andam juntos, tá ligado? E aí eu acho que foi pego, né, mano? Agora por quê? Como é que a gente vai saber, tá ligado? Ele sempre metia treta com a polícia E tinha treta com o outro cara do morro Então como é que a gente vai saber quem pegou, tá ligado? É, não tem como saber exatamente O que a gente pode fazer é só enterrar a cabeça dos caras e já era, né, mano? Não, vamos pegar ali, calma aí, mano Vamos achar um local na favela aqui pra botar os caras pra lembrar deles, né, mano? Calma aí, velho Tem que ser um local massa, velho Calma aí, deixa eu pegar aqui Vamos tentar achar aqui um local pra botar o saco da cabeça dos caras ali, mano Sempre que a gente ver, a gente vai lembrar dos caras, mano Vamos ali, vamos ali Eu acho que eu sei até um local, mano Tem até um local massa, velho Chega aqui Vocês vão entender quando eu achar o local, vem cá Ah, já tá morto mesmo? Vou ter cuidado pra quê, mano? Vambora Tá morto Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Eu não vou acreditar, mano Mais... Mais uma coisa aqui, velho O que? O que? Foi esquisito, achei mais uma cabeça aqui What the fuck? Olha esse papo Sério? Só que aqui é do Escobar, mano Eita, porra, outra... Outra cabeça, mano, acharam? Aí é foda, hein? Calma aí, calma aí, vem cá, velho Caraca, outra cabeça lá, mano Aqui é do Escobar Chega aí, chega aí, ó Então, vamos botar um local assim que a gente possa lembrar dos caras, tá ligado? Achou outra cabeça... Mas quem que tá cortando cabeça assim, velho? Cê é louco, velho Porra, tô até... Agora até a minha garganta aqui Caralho, mano Tá alguém passando um rodo aí, hein? Então, achei esse local aqui, ó Adequado pros... Até pode ser pros três, ó Tá ligado? Deixar aqui no lixo Porque sempre que a gente passar aqui perto do lixo A gente já lembra dos três aqui, tá ligado? É, mano Eram três lixos mesmo? Três bosta, mano A gente já deixa aqui embaixo, aqui, ó Safe Aí deixa aí, mano Aí essa porra aí sai a caatinga, mano Um monte de lixo por cima Caralho, velho Mas três de uma vez é osso, hein, mano Tem que ficar esperto aí, hein? Rodar três cabeças assim, velho Mas tá safe, tá safe, mano Isso é normal de acontecer, né, velho? Tem alguém chegando... Ô, e aí, mano, e aí as encomendas? Ué, tô esperando lá pra responder Mas essa porra não responde, mano Que isso, cara A gente vai ter que fazer outra visitinha? É, tô achando, hein, mano Caralho Lá bater na porta, lá Só que agora não vamos bater lá de qualquer jeito, não Tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado Ah, vamos dar um tempinho O que você falou que você queria fazer aí? Sequestro, irmão Então, mas você vai fazer isso agora? É, pode ser Então, vamos embora, então É só semana Tem um conto aqui, mano Tem que, de pistola? Vai de quê? Tem que com o bagulho Ah, um de AK no máximo Pode crer, pode crer Não vale a pena não, tá ligado? Então, deixa eu dar um cortezinho aqui, guys Já volto com vocês aqui, mano É o seguinte A gente fez só o RPzinho aqui Só pra dar um... Um norte aqui pra série, né? Porque não vai fazer nenhum sentido eu falar isso aqui Mas o Patatiro e o MG Eles saíram Eles foram lá pra outra favela, tá ligado? E o... O Escobar virou PRF, mano Dá umas ideias, mano Tá ligado? No meio da... Pelo menos do RP aqui que eu tô fazendo Aconteceu isso Então eu tive que inventar essa história, mano Tá ligado? Acho que os caras aqui não sabem, né? Tão achando que é verdade, mano Que é a cabeça dos caras dentro do saco ali, né, velho? Mas eu tive que inventar essa, velho Que senão vai fazer nenhum sentido aqui na série, mano Na moral, velho Então... Já fique ciente por causa disso Eita, porra Beleza, beleza Calma aí Deixa eu dar um cortezinho aqui e já volto, mano Eu não vou parar aqui, não Bom, guys Voltando aqui é o seguinte A gente já faz um sequestrozinho hoje, hein, mano Pra ganhar dinheiro É... Ganhar arma da polícia, tá ligado? Que a gente tá ficando sem arma A gente já meteu um sequestrinho aí hoje E a gente não sabe quem é, tá ligado? Qualquer um que aparecer, mano Era pra ter, pelo menos Onde que é o local, mano? É, logo ali atrás, ali no shopping, ali, ó No Rocksport Ah, em cima daquilo ali? É Tá, mas vocês já querem parar o carro aonde? Quero parar em algum lugar perto Tô achando um estacionamento Estacionamento aqui? Aqui é mecânico Meu Deus Ah, é ali aqui, mano Tá, então é a sua ideia Mas a gente vai vir de quê? De L, né? É, vai vir de helicóptero E vai ter um blindado escondido Pra um plano C, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado Caso tenha algum problema Corre pra lá É, a gente vai pular de paraquedas lá, tá ligado? Como assim a gente vai pular de paraquedas? No blindado É o quê? É, a gente vai pular do prédio de paraquedas Em sentido ao blindado Rapaz A gente deveria treinar isso antes, não, véi? Eu não tô afim de pular É, eu tô afim de pular e morrer, não, véi Melhor, hein? É só subir lá e ver lá primeiro Você tem paraquedas? Tem, tem Aí? E tinha mais um... Aqui, agora, na mão, não Como é? Então a gente é melhor ter comprado já, né? É? Não é, pô? Você vai testar, não? Não quer chamar todo mundo, não? Melhor não, né? Porque... Não, o cara é tipo assim A última vez que eu fiz, né? Vamos embora com o papai Onde que vende aqui? Logo ali na... Tem a... Ah, as ideias desse bicho, mano A cabeça de jirico, véi Ó, isso vai dar ruim já Eu já sei que vai dar ruim, tá ligado, né? Esses negócios vai dar ruim de pular Vai tomar bala lá do paraquedas Olha só, mano Vamos embora, vamos embora Vamos comprar uma paraquedas Com essa mula, véi Lê uma arma, né? Lê mil contas, ó Ah, mil contas, vamos lá Eu acho que eu tinha até no helicóptero, mas... É, mas é melhor comprar logo, né? Acho que eu fiz reserva Eita Vai que já tem cupim no seu Que você tem no helicóptero Cupim? Não, mas saber, né? Vai que tem madeira lá Cupim é madeira, caralho É, mas cupim agora Tá comendo ferro também, né? Sabia, não? Não, sabia, não Hum, nova geração, fi Tá metendo louco Cupim é cupim, véi Tá doido Tá acabando as madeiras do mundo E eles tem que evoluir, né, mano? Verdade, né? Mutação, paz Exatamente, pô Daqui a pouco tá comendo carro aí Se você pensar essas coisas aí, véi Pode ser que o verde vira amarelo, mano É, e amarelo vira verde É, e o vermelho vira azul E azul vira vermelho É só mexer muito pra lá Que você vira aqui Aí a gente compra Aí, aí, aí Vamos comprar aqui a parada do paraquedas, guys É o seguinte também falando O negócio do patatiro E do MG E do MG Eles vão ter que... Eles esquecem, tá ligado? Tudo que aconteceu ali na favela Eles não podem pegar nenhuma informação Pá Até porque eles morreram, né, mano? Vocês viram que ele morreu E a gente enterrou a cabeça deles Lá dentro da lixeira, mano Só eu, mando aqui Agora sempre a gente passar lá A gente vai lembrar dos caras, tá ligado? Não tá conhecendo, tá ligado? Mas o plano é o mesmo A coisa é o mesmo A gente só vai ter que dar um pulinho de paraquedas Aí, gostei, gostei, gostei É, gostou, né? Sou uma mula Vamos embora O que é lá? Tá mandado, pô? Será que é sacanagem? Ué, mano, a mula é um elogio perante as pessoas O que é o caralho, pô? Ah, então dá uma mamada O que é que você parou aqui, mano? Tá mandadão, hein? O que é mais perto? Mandado O que é mais perto do quê? Porque a gente não é cliente da lojinha Ele não pode ficar parando lá, entendeu? Bora Caralho, não entendi nada agora Ah, agora que eu entendi, mano Eu peguei o dinheiro e não comprei o paraquedas Já achei que eu tava com o paraquedas, mano Calma aí, bora Paraquedas é pra comprar aqui, mano Vamos ali Caralho, esqueci, mano Eu achei que eu tava com o paraquedas Peguei dois mil Ai, caralho Ih, chegou o carro ali, tá vendo? Eu vi Outro motivo pra gente parar aqui Porque ele já tava atrás da gente Já faz a maior cota Esse carro aí? Uhum Aí tá metendo louco Não, você que é cego Ah, você tá metendo louco Que aquele carro tá seguindo nós Caralho Puta que mentira Ah, tá bom, tá bom Eu não ia perceber um carro me seguindo Essa roxinha de carro aqui Eles vão pelo barulho do carro, mano Você não tava sendo barulho do carro, não? Não, tô, tô, tô É que eu pensei que você tava falando mentira Mas você tava falando a verdade Eu tava ouvindo Entendi Agora vai pra numa loja de roupa sensacional, tá ligado? Boa, boa, boa Pera, você tá metendo o caô aqui, essa porra Mano, a gente vai fazer um teste De pular e usar o paraquedas, mano Se der certo Safe Se der errado, eu tô morto Eu vou deixar bem claro Tá bom Tá bom, tá bom A estação deu certinho, pô É, pra mim tem um bagulhete aqui, papai Tem, 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 tem Vambora Onde que é a loja de rua? Ah, se bem que foram Vambora Logo aí na frente Vambora, vambora Vamos pegar aqui uma mochilinha Pra botar o paraquedas, mano Vambora, né, mano E aí, como é que eu faço? Você vai ter que me ensinar ali, mano O certo era pular de uma altura bem alta, né? Mas, vambora Pô, se ali é baixo pra ti Não sei o que é alto Tô metendo no louco essa porra Ixi, é bombeiro ali Rapaz O cara tá quebrando alguma coisa na frente Vem ali, vem ali Vem lá, vem lá O cara tá quebrando alguma coisa ali, mano E aí, é só marginal do caralho Tá quebrando as paradas aí, né? Então é o bandidão mesmo, hein, doido Tá quebrando patrimônio público então, né, irmão? É, tá quebrando patrimônio público aí Que eu tô vendo, hein, irmão? Eu guardei ali pra deixar aqui Vou pegar minha moto ali Pressionar ela e trancar ela Beleza, beleza Você acionou certinho ali Que bota, né, mano? É, mano Oxi Oxi, né, mano? O que, filha? 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 Vai, caralho Vai, caralho Chama na polícia, porra Você tá metendo louco, porra Chama a polícia pra cá agora Ai, você meteu, porra Ai, você tá metendo doido, mano É um flash, velho Porra, como é que a gente vai entrar ali agora, velho? Calma, o bagulho é ali, porra Não, mas é perto Calma aí, a gente tem que descobrir qual o nome do bagulho que faz pra gente poder puxar a porra do gatilho do paraquedas, caralho Tá, mas a gente vai pro local lá e você pesquisa lá de cima Será que tem estacionamento nesse modo ali aqui? Acho que não, né? Mano, vou deixar aqui dentro da mecânica, velho Foda-se Deixa ali Bora, vamo bora pro local, mano Eu quero subir lá e quero testar esse ano de paraquedas, velho Isso vai dar ruim demais, mano Olha o turinho que o cara tá querendo por lado de paraquedas, velho Isso nem tem como sair por aqui, tem? Tá metendo doido, velho Porra, bicho é mula, caralho Eu sou o espírito do patatiro nessa porra Alalalalalalalala Vai dar ruim aquilo ali Vai dar fogo de HB20, vai dar fogo de HB20 agora Aquilo ali vai dar ruim, velho Polícia já desceu do carro, já mandou descer Tem binóculo, tem binóculo, tem binóculo? Tem, tem Pega, pega, pega e dá uma olhada pra trás aqui Chega aqui, chega aqui Vai chamar muita atenção, velho Olha lá e vê quem é, mano Vê se você conhece Olha o cara lá pegando o carro da polícia, olha lá, olha lá Você viu o que ele tentou pegar? Tá, porra Uma moça de cabelo rosa Ih, eu já vi essa moça aí, tira, tira Sabe o que tá me lembrando? Hã? Sabe o que tá me lembrando? Hã? Ela tava querendo comprar lá nas sete pistolas, eu acho E aí... Nossa senhora, mas não vai Tá cheio de polícia aqui, mano Tá, tá, né Só tá aqui, caralho Meu Deus, mano, tá cheio de polícia E aí, mano? E aí que a gente vai ter que vir de L, mano Só, é o único jeito Não, dá pra subir ali, mano Qualquer coisa, a gente tá, porra Tá conhecendo o local, tá perdido, velho Caralho, guys, olha só a treta aqui É pra fazer um negócio, hein, mano Tão de coisa que acontece Então aí, chamando a atenção Vamos agora, vamos agora, velho Aí Aí A gente vai pro lado aqui, tá ligado? Aí você deixou o carro em algum lugar mais perto daqui Quanto você vai botar? Deixa eu ver Tá vendo o prédio em construção ali, ó? Sei, sei É muito longe, hein, mano Você não quer deixar aqui embaixo? Aqui nesse estacionamento? Ou atado ali? Então, aqui a polícia roda pra por aqui, tá ligado? Vai escolher toda essa parada O prédio em construção que tá abandonado Ali tem um bagulho ali Vai ter um Vai ter um carro ali, tá ligado? É, tem um Desculpa, tem um túnel ali, tá ligado? Tem que escondido aquela parada ali Você não consegue ver muito o que você tá passando Tá, mas aí agora Agora é o seguinte Vai, dê o plano C Como é que a gente vai abrir esse paraquedas aqui, mano? É uma altura Você tem que ver como que abre o porra do paraquedas Você não tem instrução, mano Deixa eu ver aqui Vê se tem alguma coisa Vem alguma coisa no paraquedas falando aí, velho Mano, a gente vai ter que fazer isso, se der plano C Então eu tenho que saber se vai dar certo Então vambora, velho Então vai lá, mano Vamo nós dois juntos, vai Não vai dar ruim ainda pra dois, né, não? Não, porra É, dá mais atitude Você como idealizador do projeto, não deveria ser o primeiro? Mas aí se eu morrer, não vai ter como idealizar o projeto, né? Ah, mas... Ah, você tá me atendo louco, velho Você me trouxe pra me fazer de cobaia Vamo nós dois então, velho Calma aí, calma aí, calma aí, velho Pô, no último a gente não precisou, tá ligado? Mano, aqui é muito baixo pra pular um paraquedas, velho Paraquedas lá no... Segurar ao máximo não Quando eu pular eu já vou abrir É, não, então Aí você segura, tá ligado? Você encorre as suas pernas, entendeu? Vai tentar cair lá naquedas, né? Se eu cair aqui, bem provável que eu vou me quebrar todo, mano É, mas eu te resgato, relaxe Mano, se eu me quebrar todo... Vai dar ruim Mota, 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 mota Calma, ninguém vai vir aqui em cima não, ninguém olha aqui não Então fica esperto, hein Pode ir? Dá um abraço aqui, vai Dá um abraço carai Fui Ufa, deu certo Deu certo, mas... Hum, sei não Ai, 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 ai Nossa senhora, velho Tá porra, o negócio cortou ali, velho Deixa eu pegar o rádio aqui, mano Alô Ah, foi certo Não, 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 foi certo Eu não vi o Porsche Eu fui passar perto do Porsche O Porsche arrancou a parada, velho Mas aí, mas então Teve uma hora aí, velho Que tu inclinou muito o teu corpo É, não, não Isso é teste, mano É teste, eu entendi Eu entendi, eu entendi Mas aí, você puxou qual o gatilho? O F ou... É, é, esse mesmo Esse mesmo, mano Então vou embora Vai, vai, pode vir Boa, garoto Puxou Boa Aí, agora vamos ver até onde que ele vai, guys Mas, ó Ele vai vindo Vai vindo É, brincando assim, seu trouxa Espera aí Vai indo, vai indo Olha, conseguiu, mano Ai, ai Burro É a mesma coisa Eu fui mexer no rádio, viado Especial, você tem que entender que tem poste aqui, mano Não, viado É que eu fui mexer no rádio, mano Porra, não Foi o poste Não interfere Foi o poste Foi o poste Foi o poste que cortou aqui, ó Mas, então, pega a visão Se a gente tem essa parada É, não, mas então Eu aqui Eu ia descer até lá embaixo É, eu tô Eu vi que você ia embora, mano Mas, dá pra chegar até onde você queria mesmo Até na parede Bom, quer fazer mais uma? Ah, eu acho que é melhor não contar com a sorte, não A gente fazer esse plano logo, hein, mano Que treinou bem, já, hein Aí, se der errado na hora Não, na hora não tem como mais dar errado, não Todo mundo já sabe como é que é, mano De boa, então vambora Tá safe, tá safe, mano Treinamento é uma vez, mano Que que esse cara tá fazendo, mano? Que que você quer fazer, cara? Tem que clonar a paca dessa porra daqui, cara E aonde você vai, moleque? Só sai da garagem Aqui na areia E só pode sair da garagem clonando com a paca clonada, mano Ah, tá Eu sei que você ia levar pra favela pra clonar Você tem a parada Eu tenho, mano Ah, tá, porra Se eu não tivesse, eu teria que ir lá comprar pra ver Mano, esse lugar aqui não me traz lembrança boa, não, velho Vai rápido aí, na moral, velho Vai Ah, aconteceu uma coisa comigo aí Nesse local, mas vai Para aí E senta uma borracha nisso aí logo Meu Deus do céu Deixa ele clonar essas paradas aqui A gente vai voltar na favela Com ele Com esse carro Já volto com vocês, mano Vambora, guys Voltamos pra favela aqui Com blindadão Só tá eu O outro tá lá pegando o helicóptero, né Mas vamos deixar aqui registrado Porque aqui é perigoso Essa área aqui, né Já deu alguns probleminhas Pá Safe, safe Vai pros caras ficarem aqui na frente E ficou nenhum, tá ligado Cê vê como é que Os caras tão treinados aqui bem Ninguém, mano Valeu pela proteção aqui no início da favela Cês são foda, mano Nego aí, velho Já Fica suave Tô ligado, tô ligado Valeu, valeu, valeu Valeu, mano Muito obrigado Não, tá de boa Tá de boa Achei o carro aqui Achei o carro Aquele carro que a gente tava Tá olhando, tá ligado Tá aqui na favela Carro colorido É do Bob Marley Vambora Vambora, vambora Deixa aqui certinho Quem é esse cara aí, mano? Esse carro ali na frente É o Guilherme Ele queria falar com você e com o Paizão Pô, mas tira esses caras aí, mano Que agora você ouça, né A gente vai fazer a parada lá Então esse daí é o cara que vai Que o Paizão passou Que ia falar com você Pra cuidar da parada lá embaixo É que eu queria ter uma informação, hein Ele tem informação? Tem uma informação brava aqui pra você e o Paizão Porra, calma aí Mas essa é osso Vou ter que entrar na minha casa Se eles me veem Tira isso daí, velho Que eu tô com roupa aqui É diferente Deixa os caras saem de lá Calma aí De boa Chegando no helicóptero aí Pra gente fazer as paradas Só ver que o cara tá querendo ali Vamos pro plano Vamos pro plano Calma Vambora, guys É o seguinte, hein Eu e o Mandraka aqui Que é um novo membro aqui da favela A gente vai atrás do refém, tá ligado? Só que aqui é muito arriscado nessa região Pegar refém Mas é o lugar que mais tem, tá ligado? Então eu já tô metendo um pé aqui E esse carro aqui que nem é meu, filho Eu vou entrar por trás aqui, tá ligado? Você já vai botar os dois dentro aqui do carro, hein, mano Beleza Sem muita história Já vai algemar e já vai botar dentro Olha, tão aí, tão aí, ó Sai, 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 sai Sai, louco Sai do trator e vai tomar bala Sai do trator e vai tomar bala Vai tomar bala Vai tomar bala Vai tomar bala Sai, não liga, pega o celular não Vai tomar, hein Desce, desce Bota a mão na cabeça, vai Mão na cabeça, isso Já algema Já bota no carro Bora, vambora Pegamos um já Vai, vai Já tamo com um aqui, um refém já Nossa, olha o carro Tem que pegar, mano Vai Bora, vai pro carro Eu queria atacar meu carrinho ali, mano Não, pensa não, tio Bota o cinto Bota o cinto Bota o cinto Eu já passei o cinto nele aqui Se ele tentar alguma gracinha vai tomar bala Esse carro aqui passa pouquinho, não passa? Passa, passa A gente já usa uma vez aqui Caralho é polícia lá embaixo? Não é, é uma Mercedes também Que bom Pegamos um aqui já Irmão, você vai fechar o olho, tá ligado? Você vai fechar o olho e vai abrir pra nada Nada, nada Você tá me ouvindo? Tranquilo Pra nada, tio Pra nada Se eu ver que você tá com o olho aberto Você vai tomar, você entendeu? Tranquilo Não, não Só depende, irmão Só você fechar o olho Eu tô... Eu tô... A gente vai chegar no local e vou botar um saco na sua cabeça, tá ligado? Só pra eu não ver nada Tranquilo De boa Alguém pega um saco aí já pra botar na cabeça do rapaz Vambora aqui, vambora aqui Pegar na contramão a polícia Não é polícia não, né? Não Caralho Que sorte, mano Duas A próxima é azar, hein Eu acho que dava pra nós ter pegado ainda mais o cara da caminhonete, hein É, não arriscar não, hein, mano Um e um e um, tá ligado? Pega esse aqui, leva pra lá Depois vai ter o outro, tio É só respeitar aí, irmão Que você vai sair o dia inteiro, tá ligado? Fecha o olho, hein Tranquilo Tô todo fechadinho É, eu tô desolindo você aqui, cara Se eu ver que você abriu o olho Tô tô nervoso, cara Tô ligado Só fecha o olho Pô, a gente esqueceu do lado da parada De te botar na cara dele, tá ligado, velho Que merda Vou tirar o centro de você aqui e sai e descer, hein Vai descer e vai ali naquele cantinho ali, ó É, exatamente Sai do carro Ele vai te pegar no colo aí e vai te levar lá no local Tranquilo, tranquilo Aí lá você passa o gema nele aí e já é coisa Opa Fecha o olho Deixa eu pegar aqui a parada aqui, o capu Vai, pegar o capuzão aqui Minha foda, mano Alguém pegou o capu? Vou mandar esses caras ralados aqui, mano Quem pegou o capu aí? Cadê, gente? Tá aqui, mano Cadê? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Lá na frente, lá Meu Deus do céu, velho Mas não é culpa minha Deixou com a porta aberta, mano Tem roupa da VK, mas que porra é essa, meu? É, é, é tenso, né? Ô, doutor, é que eu fiz Mesmo short Ô, tu tá de sacanagem, filho É que eu tô tirando Tem um cara ali, tem um cara ali, tipo Tá, cara Tem que pegar mais um, velho Ô, tá difícil de pegar Tem que pegar mais um, mano Não acha ninguém nessa porra, velho É, filho, a vida é difícil Ainda vai buscar outro? Não é, cara, né? Tem que precisar de outro Tem que ter mais um, mano É, irmão Tranquilo Pode passar Pode passar É o quê? Pode passar Pode passar? Pode, pode Não, 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 não Passa ele, vai Vem, vem logo Vem logo Vem logo Vai logo Vai tomar Entra num carro Entra num carro Maravilha Entra num carro Anda Não é Aqui Deixa eu trocar minha moto ali Vai logo, irmão Vai logo, porra Vai, leva ele que eu vou levar a moto Bota o cinto Se cair vai tomar uma bala Você entendeu, né? Calma, calma Já botei, senhor Vambora E fecha o olho Se eu ver que você tá com o olho aberto Você vai tomar na cabeça, hein Entendeu? Calma, calma, senhor doutor Calma, calma Calma, né? Tô levando mais um aí Fica preparado aí, hein Fecha o olho, hein, irmão Você vai tomar ali um tiraço, irmão Não tô fazendo nada comigo, não Né, doutor Ninguém vai fazer nada, não Vai ficar com o olho fechado Ai, meu Deus Sai, irmão Tô olhando o retrovisor aqui Se você tiver com o olho aberto Dá um tiro, hein Não tô não Não tô não Calma, não tô não Traz a parada aí Traz o capô aí Desce do carro Com o olho fechado Olho fechadinho Vai Pode abrir o outro? Não Pode ficar calado aí Que eu vou colocar o capô na tua cara aí Pronto Ai, meu Deus Capô colocado Ai, meu Deus Eu vou morrer porque eu tô com calma Porra, mano Por que que esses caras estão aqui na favela ainda, mano? Vocês tão metendo no louco aí, hein? Vai confiar nesses caras, hein? Vai Pai Já estão com as paradas aqui já, mano Vamos adiantar aí Vamos adiantar, mano Ahn Alguma coisa tá errada Tá, é o seguinte Tem alguma coisa errada aqui Eu tô vendo um carro laranja 2 E tem 6 cabeças de laranja aqui na favela Esses caras estavam roubando ontem Esses caras aí Tá, mas eles tão aqui parados Eles tão querendo conversar com alguém, mano Calma, calma Deixa eu pegar uma arma aqui Meu Deus do céu Vai, não vai Você sabe quem é? O jacaré vim comentou um pouco sobre eles ontem Calma que eu vou chegar lá Vai lá Cadê? Você tá indo? Pegando uma De boa, de boa Ficar aqui perto da coisa Meu pai do céu Do nada, mano Aparece esses caras, velho A gente ia fazer o nosso plano, mano Por que que esses caras vêm agora, velho? Não sei não, velho Eu vi do nada Eu achei que era algum problema É não Ou é, não sei, né? Estão tudo mascarados O cara tá vindo aí Calma aí, deixa eu ver quem é esses caras aí, tio E aí, companheiro Visão Tranquilo Tranquilo, pô Então, rapaziada Espera aí, espera aí que tá chegando um rapaz aí Não, de boa Vocês não, não tão sabendo aí da Da parada aí, pô Não, acho que só ele que sabe Não, entendi Estive sabendo aí que vocês vieram ontem aí Vocês estavam oferecendo, acho que era mochila e colete Porque eu não tava na hora aí Porque eu tava numa viagem lá pra China lá Então, chefe Tipo assim Tipo assim Eu tô, nós tá com uma empresa A mesma que fornece aí os coletes aí pras amonations da cidade É tudo nosso Tem a empresa aí, tudo nosso que... Nós faz isso aí, tá ligado? Eu tava vendo Valeu pra explicação Já passei a visão pro menino de ontem A gente vai tá querendo fechar uma parceria aí, entende? Como é, pô, favela Troca de tiro aí toda hora e pra confusão Nós queria tá fechando aí, tá ligado? Fazendo um precinho bom pra vocês, tá ligado? E bom pra nós, entende? Não sei se o senhor se interessa Seria apenas pros coletes ou vocês tem mais algum produto aí de vocês aí? Então, a gente tem umas empresas de fachada aí que produzem outras coisas Só que isso aí a gente não vai comercializar desse jeito não Por enquanto aqui é só colete mesmo, entendeu? Tá fazendo aí um plano aí só com colete Não sei se vocês chegam a fazer isso Itens aí, bijuterias, relógios e tudo mais A gente tá comprando também E a gente derrete o ferro, o ouro que tem e tal Eu tinha um cara de uma fábrica aí que ele era corrupto e ele fazia essa parada Será que ele... Para, eu tenho que ver se depois Não, então É... Eu tava me esquecendo aqui, meu mano Nós tá comprando também essas bijuterias aí também Tá esquecendo de tudo, hein, caralho Cê é burro, porra Parece uma mula, porra Fazer outros produtos que nem eu falei das empresas de fachada, entende? Tá falando pra caralho até quando falou o valor velho Que eu tô pro colete É isso daí eu já faço a tabelinha de preço que a gente vai comprar de vocês É, pode passar Vocês fazem os preços aí que vão comprar da rapaziada aí, entende? Sim, sim Pode ser o seguinte Eu vou... Você tem essa... Se essa tabelinha daí tá... Tá na internet? Como que é essa parada? Mano Mano, tem o salvo tudo aqui no meu celular, feio Tá tudo aqui É, você pode me mandar pegar um descartável de alguém aí Ou se quiser Eu tenho uns e-mails aí espalhados aí pela vida aí da internet aí Você pode me mandar pra algum deles, tá ligado? Então... Ahn... Já tipo, pra adiantar aqui O senhor não quer... Vai falar que esqueceu Pode ser também E aí eu já... Já solto... Todos os nossos preços aí Todos os nossos planos Tipo assim... Nós é conhecido aí como os laranjas aí, entende? Não dá nem pra notar, mano Acho que não deu pra notar muito não Que vocês conhecerem os balos laranjas É conhecido aí Nem deu Carro... Vou dar um toque... É... Tinha que falar no rádio aqui Deixa eu ver... Você quer adiantar alguma coisa aí? Comprar uma colete? Por agora não, mano Deixa quieto Por enquanto que a gente vai... Falar que a gente tem uns problemas Resultamente pra pata, tá ligado? Mas a gente... Então, a gente vai esperar um tempinho aí Porque... A gente tá esperando uma encomenda Aí depois... A gente dá um toquezinho pra vocês na... Não, de boa Eu vou... Vou soltar toda a visão ali na Jeep Vamos lá, rapaziada Valeu, valeu, valeu Puta que pariu, velho Vai embossar Mano, tô vendo que isso vai dar ruim o nosso negócio, velho Nossa, tem tanta coisa pra fazer E do lado aparece um monte de coisa, velho Os caras tão indo embora lá, mano Tem que levar esse carro logo Tem que pegar a mochila Tem que levar Puta que pariu Vambora, mano Tomara que não pegue ninguém na frente aqui, hein Vamos pegar a estrada de barro, tá ligado? Demorou Vai dando a calma aí Demorou Pode ir direto, hein Direto aqui? Pode A igreja esquerda A gente vai por cima lá A gente vai por cima lá Por aqueles condomínios Segue o GPS, velho Por aqui essa estradinha aqui GG, mano Se tiver polícia aqui é porque é pra gente ser pego, tá ligado? É, só se for o Corolla Deus mesmo aqui É, aquele Corolla lá, mano Aquele Corolla lá, mano Aquele Corolla lá é mais potente que esse carro aqui, fi Já fizemos um teste Na moral, aquele ali é moiado, velho Cê é louco, eu nunca vi um Corolla daquele Acho que é um tanque, tá ligado? Na moral Não é um tanque em formato de Corolla Ou é um Kuruma, tá ligado? É Acho que é um Kuruma no formato de Corolla Você negocia, mano, é melhor você, mano Não, mas o primeiro refém é você que vai ter Não, melhor você, mano O que eu vou pedir a parada é que eles não vão querer, mano O que que tu vai pedir? Eu vou pedir um negócio pra tirar o L Eles não vão aceitar, mano E aí eu vou ter que mandar matar um refém Você vai aceitar? Da última vez fui eu que negociei e eles aceitaram Relaxa, senão a gente se comunica lá de cima Você vai ficar lá em cima o tempo todo? É, até sair o E Até sair o primeiro refém com o primeiro bagulho Ah, tá, entendi, entendi Relaxa Então tá de boa, vamo lá Vamo lá, vamo lá Fica apreendendo o que você é esquisito Se um dia eu morro Que parte da paca Não, filho, o que que acontece com vocês? Não, tá tranquilo, tá tranquilo, vamo lá Entendo já Entra Entra Eu não tô dirigindo não, é ele mesmo Não, não, esconde, esconde aqui, dá pra ver Vai, vai, para aí Tô indo Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Já troquei de local aqui, vim com o cara O refém já tá lá ou tá só os dois já? Tá porra Caramba Caramba, se você jogar o L ali no chão Vai, desce Vai, desce Ó, agora todo mundo Aqui ó, vai ficar escondido aqui, tá ligado? Todo mundo vai ficar escondido aqui onde o L tá, tá vendo? Todo mundo aqui Vai lá, vai lá, vai lá Levanta os dois Eu não consigo, cara, não consigo Na frente ali Naquela escada principal aqui, tá vendo? Tô vendo, tô Essa preta daqui E o outro vai ficar Ó, aí tem que ficar alguém olhando essa secundária, tá ligado? Eu já deixo o refém lá comigo lá ou espera, deixa ele aqui e manda alguém levar? Não, já deixa, fica, já fica com os dois aí na frente já, tá ligado? Aí, olha essa frente daí, tá vendo? Essa metade de um círculo aí Tem outra entrada também Analisem ela E tem que proteger a sua outra entrada Não tem outra entrada dentro do shopping, tá? Além dessas duas Faz a comunicação aí pra mim Pelo... pros polícia Já pode chamar já Chama aí, chama aí que eu não faço ideia como é que chama ali naquele negócio E aqui eu vou negociar, guys Assim que a polícia tiver por... Assim que tiver a polícia por aqui, tá ligado? A gente vai negociar com ela, mano Mano, isso vai dar ruim, vai Ele já botando esse negócio na minha mão pra me negociar, vai Eu sou quente, mano Se o cara não aceitar o que eu pedir, o bicho vai ficar doido, velho Ô, você que tá aí perto dos reféns Eu vou dar um toque pra você Tá ligado o cara que tá aí em pé? Hum, pior que ele vai ter que tirar o algema Tava com uma ideia boa, velho É, tu vai ter que tirar o algema, não tiver o algema final Não, deixa quieto, vai ficar aí, deixa assim Eu vou voltar com certeza Ó, o L lá em cima, olha lá, guys Tô com a mira na cabeça aqui, velho Eu não consigo ver você daqui Eles não tomam o algema O cara não faz isso não Isso aí depende deles, tá ligado? Não depende de nós não A gente tá mandando ele sair com ela ali Tu quer sair com... É, mano, a gente vai sair com a mira aqui Até aparecer um negociador, tá ligado? Aparecer um negociador, a gente vai negociar, mano Os caras tão de palhaçada Isso aí, foi tiro? Bora, carai Isso aí não é com nós não, porra O que a gente vai fazer? Os caras daí também, hein, mano Os caras não descem, mano Um policial subindo Fica com a mira aí, não Pede, pede pro L se afastar Pede pro L se afastar Calma, calma, quando o cara subir aqui eu vou falar É melhor deixar mais um perto aqui do refém mirando a cabeça Se ele matar esse cara, quem era, mano? Tô mirando aqui, mano Também tô mirando daqui Tá subindo um negociador, tô vendo Vou fazer aqui a parada, assim que ele cuidar você vai descer, calma aí O L subiu pra carai, hein O L tá... Ah, eu tô ouvindo, eu tô ouvindo Essa porra vai se afastar, cara aí Calma, mano, a polícia vai chegar aqui ainda, velho Calma, vai negociar, cara Não, mas vale pra se afastar durante a negociação, cara aí Não é, mas já falou 50 vezes, mano Calma, calma aí E aí, tudo bom? Posso abaixar a mão aqui? Pode abaixar, pode, sim senhor, sim senhor Pode ir, pode abaixar Por favor, só cruzar o braço, ó Pra falar comigo aqui É o seguinte Boa noite pro senhor Estamos com dois refém ali E tava querendo negociar com o senhor já o primeiro Sim, sim, sim O intuito da negociação do primeiro A gente vai liberar ele E em troca vai tirar esse águia que tá circulando em volta de nós aqui Tá, você quer a liberação do primeiro lá Pelo troca do nosso águia aí Exato Só tirar o águia daqui de cima aqui Esse helicóptero aí Tá bom E já libera É, você pousa o águia lá Sai daqui dessa região, entendeu? Tranquilo, tranquilo Isso aí tá bem, bem fácil mesmo Então, só isso, só que a gente precisa de início, entendeu? Posso estar mandando rádio? Pode falar Pode falar E aí a gente pode ter um helicóptero no seu visual Só um momento O senhor pode ficar do meu lado aí, tá bom? Pra escutar Sim, senhor Tá aqui, tá aqui do meu lado Positivo, eles vão liberar um cidadão aqui em troca dos senhores aí, ok? Os senhores teriam que pousar o águia aí afastado do local aqui Lógico, né? Não vai pousar pra tentar Tá ligado? Pegar a posição não A gente tá tendo A gente tem visão desse helicóptero aí Então, é bem afastado Afastar muito do local Eles estão com o visual dos senhores E eles estão ameaçando aqui Que se tiver parando próximo a eles Pra pegar local Pra ficar olhando Eles vão matar o refém Ok, já avisei Eles estão se afastando do local Correto Deixa eu conferir aqui Ok O... O policial falou aqui pra mim Que eles já estão se afastando Tenta checar aí Fala pra ele pousar na nossa visão Pede pra pousar na nossa visão É... E pros... Com o piloto Piloto se afastarem do helicóptero Tá, é o seguinte Vou mudar um pouquinho a rota Tranquilo É... Eu quero que eles Pousem na nossa visão aqui E eu quero que os dois saiam do helicóptero E a gente tem visão dos outros Entendendo? Tá bom Então eu sei que eles pousam onde Só me explica mais ou menos Deixa eu ver só o local mais próximo aqui Qual o local próximo aqui que eles podem pousar? Que é a Piag Pô, ali naquele meio ali Perto da entrada mecânica Última forma aí Última forma Sobe aí, senhores Os dois Sobrevoo local Pode pousar na rua Pode pousar na rua Pode pousar na rua Aqui embaixo Na rua Ali na mecânica ali Exatamente Pode pousar Tranquilo, tranquilo Ó Eles vão liberar um refém Na tropa dos senhores Pousarem É... Em frente à mecânica Aqui embaixo Os senhores tem que pousar Eles e os dois Em frente à mecânica Ok, eu posso estar buscando um cidadão Ou você libera ele pra mim? Ah, primeiro eu tenho que ver ele pousar não, né senhor? Ah, beleza Porque realmente Eu tô muito preocupado com a saúde dos dois Não, aqui eu sou tranquilo, senhor A gente tá aqui justamente pra isso, entendeu? A gente tá aqui pra fazer uma negociação correta Não, tranquilo Se ficar tudo tranquilo, vai ficar tranquilo, entendeu? Não, ninguém aqui quer ver sangue Ninguém tem intenção nenhuma de atirar em mim Sim, sim A gente quer Vamos até ali, doutor Vamos ver eles pousando ali Que assim que eles pousar eu já Somente pousar aí e descer os dois Vamos ali Vamos ali Aí você vai checar junto ali Eles vão pousar ali na frente da mecânica Aqui, tá vendo a placa da customs Bem em frente à mecânica aqui Próximo ao prego É porque eles tem que ver os senhores Eles tem que ver os senhores descer do águia É isso que é exigente Descer do águia e ficar do lado deles Eles querem que o senhor pousa na rua, Steve Não, 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 não é pra ficar do lado do águia não Não, não, não é pra ficar do lado do águia não, caralho Não é pra ficar do lado do águia não, caralho Tá, calma Ô, Steve, infelizmente a exigência aí Senão eles vão pegar o refém aqui É na rua, na rua Tranquilo Ele tá falando que tá muito preocupado com o civil Ô, Steve, infelizmente Vamos atar a ordem do rapaz que tá negociando comigo aqui É uma coisa simples É só pousar, sair de frente da linha do Hélio agora, todos O cara não tava querendo pousar não, meu Falei, olha, o senador tá ali refém Fala pra ele sair de perto do helicóptero agora Agora os senhores, por favor, se afastem do águia Correto Só um segundinho aí, seu policial Beleza Então, o seguinte O Hélio tá pousado, os caras já estão fora do local ali E agora, prosseguir Ué, já tão fora do local, vocês tão vendo o helicóptero? Sim, eu tô vendo aqui Tô vendo aí, chegou mais uma BTR Tá, então, isso que a gente vai fazer, calma Trega o primeiro refém, quando ele já estiver lá embaixo Tranquilo Aí, se me dá um toque, eu vou fazer um chato Posso me aproximar ou vai ficar aqui? Um fica mirando no refém e traz o outro pra cá, pra ele liberar Você fala com ele que o pássaro tá caindo O refém tá sendo liberado aqui, senhoras, bem devagar Não fala nada não, fala nada não Fica com a mira no outro aí, hein Tá chegando aí já o primeiro Tranquilo, ô cidadão, fica calmo cidadão Pode vir, pode vir, cidadão Pode vir, tranquilo Pode vir, faz o seguinte, vem cá, vem cá cidadão, rapidinho O senhor vai descer com calma, tá? Porque o senhor tá algemado Eu posso tirar a gema dele, meu? Sim senhor, sim senhor, pode tirar Pode tirar, pode tirar Obrigado, porque o irmão aí, ele vai cair da escada Muito obrigado, senhor policial Olha, desce com bastante calma, tá filho? Bem devagarzinho, segura no corrimão, que aqui é alto Tá bom? Muito obrigado, senhor policial Fala lá, nada, nada Isso, tranquilo, tranquilo O escone da polícia é sempre aí, cidadão Só um segundinho, senhor Tá, já foi feita a troca aqui, e agora? Já desceu já com tudo? É, o refém já tá descendo Então, pega a pipoca aí, não fala mais nada Tranquilo, vamo, vamo Tá, tá, não fala nada não, você vai do nada aparecer, né? Mano, você revistou esse policial aí Matei um rádio limpo, rapidinho aí, senhores Não, não, última forma, eu vou desligar o meu rádio aqui O policial tá com problema de dar uma revistada no seu, se o senhor tá armado? Não, negativo, pode estar revistando aí Eu posso revistar o senhor? Não, mas baixa a mão, porque senão eles vão achar que eu tô querendo matar o senhor aí Ah tá, não, 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 relaxa, eu tenho os atiradores tudo meu Estão revistando aí, eu devo estar com rádio, me comunicando com eles E aquela famosa roupa, pra poder, né? A minha blusa Já revistei aqui, não tá armado não, só tá com rádio só Rapaz, só esperar aí o rapaz vai terminar de negociar com o senhor aí Ah, eu entendi, entendi Os caras metem umas paradas no meio, guys Não tinha nada a ver essa parada do cara pousar o L É o que, senhor? É um helicóptero bem bonito aí, do de luxo Sim, sim, sim Ele vai negociar comigo, o rapaz que tá vindo aí? Sim, sim, vai negociar com o senhor agora Com o outro refém Tranquilo Vocês são de sacanagem com a minha cara, né? Vocês não deixam eu fazer minha viagem lá pra China, porra Tem que ir fazer meus business lá Não, os caras aqui, porra Toda hora me chamam aí pra fazer negociação aí Que não sei o que, não sei quem lá Ah, você que é experiente, né? Tem que chamar uma pessoa experiente aí E tem dois rodeando helicópteros ali embaixo Pode prosseguir aí Pode estar falando aí, a exigência dos senhores aí Deixa eu checar os policiais aqui embaixo Os policiais são safados, né? Deixa eu ver se eles estão perto do Águia Tem que ter policial ali em cima, mano Não tô vendo Tem que ficar esperto Que eles podem ficar de fuzil lá do outro lado, guys Acho que é osso Filho Eu sei que é apenas um refém E ó Fica esperto e tendo ali em casa da nova Me falaram quando tava vindo pra cá Que o cara queria tá indo nos corre aí, viu? O cara chegou aqui Tem um rapaz ali que corre? É, não, ele não é do corre Ele não é do corre, mas assim Ele chegou Aí me falaram que tavam conversando com ele Tudo tranquilo, né? Perguntando, ah, como que você faz na vida? Não sei o que Aí ele falou assim Ah, será que você não tem uns trabalhos aí pra mim, não? Olha, já tinha E há currículos já Aí eu Rapaz do céu Você tá querendo o que, filho? Ah, sei lá, mano Vender algumas coisas aí Será que não tem como, não? Deixa os caras negociarem que eu tenho um plano aqui, guys Calma aí Isso aí é diferente da polícia Fala alto pra caralho Eu tô ouvindo o cara ainda, mano Tô com um plano bom aqui, mano Tô com um plano bom aqui, velho Quando for entregar o refém Manda o policial vir aqui pegar o refém Quando ele vir pegar o refém A gente sobe no L e vai embora, velho Porque ele vai ficar na linha de tiro Vambora, vambora Esse é um plano bom, tá ligado? Porque o policial vem pra cá pegar o refém A gente fica na linha de tiro E a gente sobe, cué Vai lá buscar aí lá De boa, de boa Calma aí, vou buscar Tranquilo, mal que o senhor vai querer Em troca da... Meu pais, olha o que esse bicho tá fazendo, mano Tira a gema dele, você consegue? Não, só pro céu Porra Mas ele tem que andar, mano Dá um chute nele aí Eu consigo aqui já, doutor Ah, então vambora, então vem Agora você consegue andar, né? Não, foi porque ele me deu um chute, doutor Ah, mas chute aí foi o de colega Não foi brabo, não, né? Foi brabo, doutor Eu até caí no chão Ah, e você tem que... Coisar essa porra e falar pra eles não, hein? Tá ouvindo? Foi bem cuidado aqui, caralho É, pode ser, né? Se não, já sabe Pô, alguém deu um chute no refém, mano É, você sabe, pode acontecer Só acontece, bastante Já fiz isso É, vamos lá Ajoelho aí, cidadão Deixa eu só ver ele aqui Falei, cidadão, você tá bem? Tô bem, tô bem Tranquilo? Só me assustou com o que aconteceu aí Mas tô bem Você tá assustado? Tô, doutor Não parece, hein? Mas tá tranquilo Eu acredito no senhor Nunca... Nunca... Ô, rapaz, você tava quase pegando o número do outro aí pra poder fazer trabalho de aviãozinho Lá na barragem, pô Lá na barragem, pô Lá na barragem, pô Não, pô Sério mesmo? Você tá pedindo serviço pra eles? Eles sequestram você e você pede serviço? Não tem todo doido aí não, cidadão Fica perto aqui Cuidado, viu? Pede aí não, pelo amor de Deus, filho Vou cair não, doutor Não, você acaba com todo mundo aqui Tá, e nisso... Isso aqui é um tempo pra você subir seu helicóptero e seguir o seu caminho até a China Aí eu vou embora, aí o resto aí você resolve, né? Vai sim Entendi Eu não vou subir desse helicóptero Eu não vou É, vou tá pedindo aqui, vou tá religando meu rádio, tá bom? Vou tá pedindo um Steve meu de confiança Que ele desarme e venha só com a ferramenta aqui, tranquilo Pode ser Que aí eu não preciso descer, a gente não perde aquele tempo todo Aí se eu chegar lá embaixo, polícia federal na parada, ele vai me agarrar Vai querer saber de tudo e eu tô afim de ir embora, irmão Vontade de cagar da porra, entendeu? Calma aí, agora eu quero dar uma olhada pra saber se não tem alguém aqui Mas tá de boa Tem ninguém ali, tem ninguém ali Ah, essa porra de gritar é foda Não, não, de boa Vou fazer o seguinte Vou tá só religando aqui pedindo ele, tá? Eu acho que vai acontecer o seguinte Os PF vão dar uma segurada em mim Normal, tem PF envolvido Eu falo, ah, você tá dando fuzil aí os caralho Mas porra, eu seguro o BO Não tô usando essa banha preta aqui de graça não Deixa eu ver se tá grande do ele, não tem ninguém Eu não tô achando aonde, mas eles estão em algum lugar, velho Eu acho que eles estão em algum lugar alto Passando pela rua de baixo Pelo amor de Deus, pega da minha arma aí A que eu entreguei pro senhor Pega essa merda e traz pra mim Quero ver ninguém morrer não, porra Boa policial, é isso aí É mais policial assim que a gente precisa Tô querendo liberar o armamento Porra, é arrego que comanda essa merda aqui Vai ficar ponderando o armamento pra mim? Boa doutor É isso aí, mano Eu quero o armamento e vazar daqui, tio O cara ali Ele queria trabalhar pro pessoal do morro Você pediu serviço pros caras e eles sequestraram você Você sabia que se eu não entregasse o fuzil pra eles Eles poderiam te matar aí, você sabe disso? Eu sei disso Ah, pedi serviço pra eles Foda-se pra não achar nervoso aí Não achasse tudo, nada disso Ah, então era só ganhar um tempo mesmo O cara tá chegando aqui já Tô vendo os pontos Tá tranquilo, ele chegou aí Mas só sobe ali de águia Tem como subir ele sem águia Posso subir? O prédio verde lá na frente Se quiser sentar, quer cafezinho também Pega ali dentro Chega aqui só pra revistar Se o senhor tá com algum armamento portando aí Além daqueles que é pra entregar Vai mais perto, doutor Sim, sim, pode revistar aí É, tem umas balas aqui Eu não sei se você tá tomando um negócio assim Tem uma rapaziada aqui Copom, todo mundo na escuta Pelo amor de Deus, limpa o rádio Senhores, estamos aqui em cima Ainda não foi efetiva a troca O refém que tá aqui do lado Ele tá ameaçando matar o refém Os senhores estão na movimentação aí embaixo Ele tá incomodando eles É isso, moço Vamos ficar de boa, senhores Espera, espera É outra vez que eu vim aqui negociar Os caras vão mais sossegados Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Tô, tô Que bicho idiota Pega sério, velho Vai dar ruim essa fuga, velho Tranquilo Vai tá garantido a nossa descida aí Pra segurança também Tudo certinho Sim, aí você vai depender deles lá de baixo Que tá bem alterado Não, que isso, moço Vai depender minha vida deles É, mas você não sou policial? Eu não tô entendendo Não, pensa Eu acho que o mesmo cara Eu não acho que o mesmo cara Não, aí você vai ter que Aí você ensinou a minha Eu sou policial, né Deixa eu falar o seguinte É, vamos fazer aqui bom pra todo mundo Vai descer o Steve Vai descer o refém Eu fico aqui É fácil os caras com essa desce Mas você tá desamado Tô, tô E essas balas de bloco Que tá na sua mão, doutor? Eu fico aqui Garantindo os senhores bem Fuga dos senhores Tranquilo Tá bom Pode se aproximar Oi Steve Pode chegar lá embaixo Você avisa eles Que eu tô sob custódia deles aqui Que não é pra tirar Então o senhor vai andando até com nós Até ali na frente? Certo Não, peraí O que é que vai acontecer? Eu vou deixar primeiro Ele pode ficar ali Pode ficar ali Pode ficar ali Pode ficar aqui mesmo Caralho, Pedro é muito idiota Ele quer tudo radical, mano Pode levantar aí seu doutor Seja livre Opa Depois entrega pra polícia federal aí Pode entrar mais, doutor Pode entrar mais Pode entrar mais, doutor Eu não tenho necessidade de ninguém morrer Exatamente Tá tudo tranquilo até agora Fala pra todo mundo ir embora Fala pra todo mundo ir embora Não, pode ir, pode ir Não, pode ir, pode ir Corta o novo helicóptero Gago, vem pro lado Vem pro lado certo, Gago Tem quatro Do lado e corpo do outro Vambora Sai daí, sai Alguém tem que carregar Eu sou aqui Não, não, não E eu vou aonde, porra? Carrega 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 Carrega, burro Carrega o calopo Meu Deus Eu tô tirando Eu tô tirando Vai, vai, vai Saíram Vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, mano Essa estratégia de final aí Você não combinou não, velho E se não, o que? Porra, pegar o calopo no colo, porra É o que você falou antes, né Caralho Pode ir embora, pode ir embora Pode ir embora Meu Deus, mano Quase a ideia desses caras, velho Não, tá bom O meu até agora tá dando tranquilo Eu não vi nenhum lag não, velho Se você for um pouco mais rápido aí Melhor eu esquecer de mim Querendo ser de P4 Não, não, porra É na frente ali Aqui, talvez eu vou E aí, caralho Ah, você vai dar o migué, né O migué é vivo, hein Boa, boa, belo migué, belo migué Agora manda no ilegal, é escopo da força Alguém, alguém bota aí Eu não posso que eu tô levando o calopo aqui, que é pesado, mó mula Tá só levinha, pô Pode mandar ou não? Pode Caralho, conseguiu fugir, velho Eu tô levando o calopo nas costas, velho Passarinho azul é foda Passarinho azul é foda Só peço que você não desanime, né Porque não tem o patatilo que morreu O MG que morreu, o Escobar que morreu Que a gente não pode ser o mesmo ABK Parcota, velho Pessoas morrem, outras nascem, todo dia 100% Só que agora ganhou um fuzil Exatamente Já virou chapota já É, se tiver amanhã agora A gente faz em outra localidade Entendeu? Ainda bem que eu não tenho plano C, mano Tava torcendo Tô dentro da favela já Tô com o fuzil Vocês falam o seguinte Vamos fazer A e B Aí você vem aqui e faz o C Aí do nada do A e B tem o C O D, E, F e G Do nada, né? O que é que sai da minha cabeça, né? Tem o A, o B e o A Não, porra, mano Tipo assim, negocia aí Que você vai trocar o refém Ah, mas do nada, manda baixar o L Tem que ficar fora do L Tem que sumir do L, porra Caraca, dá um blindadão aí embaixo já O cara tava te seguindo Com esse blindado aí mesmo? Eles vieram, entraram lá onde é que eu tava Lá em uma moto da PRF Aí eu corri Ela veio atrás de mim Mas eu consegui fugir dela ali Pra lá das mamães Calma, deixa eu tirar essa mula aqui Pesada pra carai Mano, quase que a cabeça te deu na F Que isso, velho Eita Sobe o Gago O que que deu? Tiro Todo mundo em posição Caralho, tiro Chegamos na polícia Chegamos aqui e tá dando tiro Pega a arma que a polícia me deu, mano Fica esperto, fica esperto aí, caralho Pegar a arma lá Quem que tá correndo ali atrás? Quem é? Tá Magu, Magu, Magu Porra, que susto, velho E vocês tiram aqui mesmo? Vai dar o papo, mano Guarda e mete o pé Guarda e mete o pé Guarda e mete o pé Tô falando Guarda e mete o pé Vai, vai, não para, não para Não para Tá fumando, tá fumando Esquece, esquece Vai, 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 vai Alguém tá feitando o pé Todo mundo metendo o pé da favela agora Eu vou buscar todo mundo Vai geralmente o pé Todo mundo indo pra... Todo mundo indo aí pro meio da favela Vai dar tempo de guardar não, né? Vai dar tempo de guardar as coisas Já guardei, já guardei Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Meu Deus do céu, alguém tá invadindo aqui Bora, 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 bora Todo mundo subindo Vai, 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 vai O gago tem que ficar ali Vai, tem que ficar ali Vai, tem que ficar ali Bora, rapaziada Carrega aí, bora, bora Bora, bora Tá que pariu carregar essa mula de novo Outro lado, outro lado, outro lado, outro lado Outro lado Outro lado Bora, porra Ih, alguém vai ter que carregar outra ali, tá? Fica aí Não, outra aí Fica um aí e troca de roupa Um fica aí e troca de roupa Se passa o morador Beleza, beleza Eu não sei o que tá acontecendo O que que deu? Vou invadir a favela Meu pai do céu Como é que os caras sabem o que é nós aqui, velho? Caralho, dá até pra pescar daqui, mano É, porra Vamo pescar Vamo pescar Porra, deu mole Tem que tirar a roupa Tem que tirar a roupa Calma um pouquinho pro monete, você não falou? Caralho, tá concentrado? Vai bater aí Vai bater Você vai ter ficado no rasgante Nossa, mano Eu dou um pulo se ele meter o louco aqui, velho Tô de parar aquela Porra, que que ele tá passando tão perto assim, mano? Mano, acho que o jeito é nós de estudar o L, velho Porra, mas Onde é que esse cara vai levar isso? Nossa, mano Os caras foram lá na favela Como, velho? Como é que eles descobriram aquilo? Caralho, como é que eles descobriram que é nós, velho? Não Estão caçando o corrupto Eles passaram uma informação verdadeira Ele sabe que isso é da PK Ele tem uma ilha Ah Oh, já sei Aquele barco É isso mesmo que eu tô indo pra lá Boa, porra Aquele barco é bom demais, velho Lá a gente vai se acalmar E vamos concentrar em algum plano pra gente meter o pé Alguém de vocês aí Tá com mais munição ali? Vai pra mais do mar aí, velho Que aqui tem carro de polícia também, porra Vai mais, vai pro esquerdo Direito Ei, rapaziada Fala É tranquilo Alguém aí Tem mais munição aí? Onde você tá? Munição, mano? Tem não, filho Eu guardei tudo lá, mandou guardar Eu guardei tudo Tá na garagem, velho Não, tô aqui perto pro lugar Meu Deus do céu, mano Como é que... O tamanho que tá esse vídeo, velho? Caralho, esse vídeo deve tá muito grande, velho Boa, 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 boa Caralho, isso aqui é pra pele pequena Mas tá de boa Ai, 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 ai Tira essa mula do meu colo, velho Bora, desça no mundo Vai todo mundo lá pra dentro Vai todo mundo lá pra dentro Vai, 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 vai Caralho, levei muita bala É, peraí, vou guardar o meu Pô, você falou que ia derrubar esse L, mano Não vai chamar atenção ele aqui, não? Não Bora, vambora, vambora Não tem uma parte lá embaixo, lá? Porra, mandou eu guardar a arma Acho melhor, mano Que que é? Tá todo mundo aqui A parte de baixo Eu acho melhor Vou botar isso aí Não, mas pra gente meter o pé melhor aqui E aí, rapaziada, curtiram? Porra, foi massa, hein? Pô, eu só tô baleado A trenalina foi boa Você tá muito ruim, gago Eu tomei a vida Ah, eu tomei a vida Eu consigo andar Eu consigo andar Não, mas O que importa É que é aquilo, rapaziada Pé da entrada principal da favela aqui tava de boa Relaxa, relaxa, vai embora Segue vida aí Segue vida Eu vou ficar um tempinho aqui agora Pra onde a gente vai? Pra Santos? Pra Porto de Santos? Eu sou marinheiro Vamo fazer a exporção Vamo fazer a exporção Vamo fazer a exporção que dá Tá mexendo aqui Alô, tripulação Beleza, não tem tripulação não De boa Tô solente Tá aqui que eu tô apalhado Tá encalhado, veja Vocês que dois estão de AK, né? O resto é de pistola, né? Não, eu tenho mais nada Eu guardei tudo Você falou guardar, eu guardei tudo Tenho nada, tio Guardei tudo Saúde Não, mas saúde tá mais ou menos Tô sem colete também Ele guardou também Tô sem colete Então Vamo fugir daqui, mano Melhor ele ir lá pegar o barco Primeiro quando você chega na garagem Estão em salva Entendeu? Um passo de cada vez Primeiro você tem que se desarmar Tem tudo Não sei se ele vai rondar aí tudo Sei lá Tá? Então vamo um passo de cada vez O resto fica todo mundo aí Se vocês quiserem pensar em alguma estratégia Vocês pensam Eu vou levar o Alec Trocar ele de roupa E aí a gente Ele vai meter o pé Nadão Um passo de cada vez Vamo embora Puta que pariu Que que esse bicho quer fazer mano Meu Deus véi É o básico mano Aí tá inventando moda essa porra Essa porra Tá inventando moda Não tá? Sei lá É só pegar um barco e a gente some daqui Troca de roupa Já era Vamo meditar Acalmar o Zane Caralho véi Vamo esperar Vamo ver o que que vai dar isso aqui Calma aí Bora bora A gente vai pra onde aqui? Vamo lá pra praia Quando você tá o helicóptero E ver se tá se invadindo a favela Demorou Demorou Bom guys Aparentemente o pessoal Acho que entrou na favela Enquanto a gente tava fugindo Marquinhos O que é o Caloc? Os caras são gênios Sempre sabem quando a gente não tá Meu Deus do céu Será como que eles conseguem isso hein? Vambora Vambora Será como? Onde que é o Alec? Calma aí Calma aí É pelaalocal Closa do spending O boredom Deja Brincida Marcado Por mais Tá marcado Chego mais aqui pra Si Caralho Caralho Bem local Bom aqui Pé da PRF Vou rápido nisso aí Pete um pé Vai Vai Você já ta dentro na favela aí Irmão? Eu to Eu to Dá umaдиpa aí É muito tu confiável se dá limpa não A gente vai passar dia ela em cima Espera um pouquinho Passei em tudo Já fui em tudo aqui, não vi ninguém O é bipolar, irmão? Boa, 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 tá de boa O que que é? O que que é, tio? O que você tá falando? O é bipolar? Não, não Ah, calma, irmão Só tava falando a parada dos consentimentos Que fica ali aí, você vai coisar pra cá? Lá na mecânica Eu vou ficar pra cá Bora, bora, bora Vambora Até que enfim uma coisa deu certa Aleluia Eu acho que a gente chegar em casa vivo, né? Tá metendo o louco nessa porra desse pinheiro É o Alec de baixo? Daquela van lá Deve ser, tomara que ele seja parado pra gente fugir Não tem nada mesmo que ele É, galera, tudo certo aqui Vambora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha, valeu Caralho, só fui pra tatirar e morrer O MG e o Escobar que as paradas dá certo O que que diria, hein, mano? Então valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, mano Tchau 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 Tchau